Esse é o canal Espírita Responde nº 122 e hoje nós vamos falar sobre a previsão de Chico Xavier sobre o fim da Europa. Será que isso realmente irá acontecer de alguma forma? Será que está próximo? Fala meus amigos e minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então esse é o quadro Canal Espírita Responde e se você tem alguma dúvida que você queira que seja respondida em vídeo, basta você enviar a sua pergunta para esse endereço de e-mail que está aparecendo aí na sua tela, canal espírita responde arroba gmail ponto com, tudo junto, tudo minúsculo e sem acento e os vídeos do quadro Canal Espírita Responde vão ao ar toda sexta-feira às 11h30 da manhã, mas você pode continuar enviando as suas perguntas também nos comentários dos vídeos. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dá um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E se você puder, seja membro do Canal Espírita, é só clicar aqui embaixo em Seja Membro ou Aderir. E a pergunta de hoje foi enviada pela amiga Edna Costa e ela diz o seguinte, olha só. Olá, gratidão pelo seu trabalho, sucesso, paz e luz. Tenho ficado em pânico com alguns vídeos, muitas vezes até citando Chico Xavier como tendo previsto as ditas catástrofes, falando sobre fim da Europa, tragédia em razão da inversão dos polos, alteração do eixo magnético da Terra, surgimento da Era Glacial, estão quase dizendo que vai ocorrer o fim da humanidade. Socorro, Chico realmente previu tudo isso? Abraços. Edna, muito obrigado pela pergunta e pela confiança e vamos lá então. Olha só, flagelos destruidores sempre ocorreram ao longo da história da humanidade, não é algo de agora. Então Chico Xavier não disse nada que será, digamos, uma novidade, porque os flagelos destruidores continuarão acontecendo até o fim da transição planetária prevista para terminar na próxima década de 50. Então dizer que vão ocorrer flagelos não é dizer que vai acontecer algo que a gente já não tenha visto. Veja recentemente as enchentes no Rio Grande do Sul, foi um flagelo destruidor. Ou veja a pandemia da Covid-19, também um flagelo destruidor. Então vamos falar aqui sobre essa questão da Europa. Mas antes de tocar nesse assunto, vamos relembrar a moratória que o nosso planeta recebeu, que a humanidade terrena recebeu lá em 1969, em julho de 69, quando o homem pisou pela primeira vez na lua. Chico Xavier, no programa Pinga Fogo em 1971, disse isso aqui, veja só. Nosso Senhor deliberou conceder uma moratória de 50 anos à sociedade terrena, a iniciar-se em julho de 1969, data em que o homem pisou na lua, e, portanto, afindar-se em julho de 2019. Ordenou Jesus, então, que seus emissários celestes se empenhassem mais diretamente na manutenção da paz entre os povos e as nações terrestres, com a finalidade de colaborar para que nós ingressássemos mais rapidamente na comunidade planetária do Sistema Solar, como um mundo mais regenerado ao final desse período. Algumas potências angélicas de outros orbes de nosso Sistema Solar recearam a dilação do prazo extra, e foi então que Jesus, em sua sabedoria, resolveu estabelecer uma condição para os homens e as nações da vanguarda terrestre. Segundo a imposição do Cristo, as nações mais desenvolvidas e responsáveis da Terra deveriam aprender a se suportarem umas às outras, respeitando as diferenças entre si, abstendo-se de se lançarem a uma guerra de extermínio nuclear. A face da Terra deveria evitar a todo custo a chamada Terceira Guerra Mundial. Segundo a deliberação do Cristo, se, e somente se as nações terrenas, durante esse período de 50 anos, aprendessem a arte do bom convívio e da fraternidade, evitando uma guerra de destruição nuclear, o mundo terrestre estaria, enfim, admitido na comunidade planetária do Sistema Solar como um mundo em regeneração. Nenhum de nós pode prever os avanços que se darão a partir dessa data de julho de 2019, se apenas soubermos defender a paz entre as nações mais desenvolvidas e cultas. Bom, pessoal, acontece é que quando o homem chega à Lua, ele dá esse salto tecnológico tão grande que os governadores espirituais dos demais planetas do nosso Sistema Solar ficaram um pouco receosos de que a atividade bélica da humanidade terrestre fosse expandida para fora do nosso planeta, no caso, para a Lua. Então, esses governadores espirituais queriam que as potências angelicais que governam o nosso Sistema Solar cobrassem da humanidade terrena todos os débitos que nós adquirimos durante a nossa evolução através das reencarnações. Provavelmente, isso seria cobrado na forma de cataclismos, desastres naturais, o que atrasaria a conclusão da nossa transição planetária. A partir do ano de 2057, como todos vocês sabem, ou a maioria sabe, o nosso planeta será um planeta muito melhor, será um planeta em regeneração. Mas, caso esses débitos fossem cobrados, então, o final dessa transição planetária seria adiado em alguns séculos. Mas o nosso governador espiritual, nosso Mestre Jesus, intercedeu por nós, então, nos foi dada essa moratória um prazo de 50 anos, onde, nesse prazo, se a humanidade não entrasse em uma guerra de extermínio, uma guerra nuclear, uma terceira guerra mundial, então, sim, a gente poderia continuar o fim da nossa transição planetária, que se dará em poucos anos. E esse prazo de 50 anos terminou em julho de 2019, 50 anos, então, pessoal. De uma forma ou de outra, a humanidade conseguiu vencer esse prazo e nós não entramos em uma terceira guerra mundial. E caso a gente tivesse entrado nessa terceira guerra mundial, aí, sim, a Europa ficaria inabitada. Não só a Europa, mas todo o hemisfério norte do nosso planeta. Mas algumas pessoas iriam sobreviver e essas pessoas, então, viriam para o hemisfério sul. Algumas se assentariam no sul do continente africano, outras na Oceania, mas a maioria viria mesmo para a América do Sul. E aí, algumas pessoas que não conhecem bem a obra do Chico acabam fazendo comentários que não condizem com a realidade. Muitas pessoas, por exemplo, vêm aqui no canal e falam Ah, mas o Chico disse que após 2019 seria tudo lindo, tudo maravilhoso e olha aí a Covid, a guerra e tudo mais. Não, pessoal. De 2019 até 2057, o nosso planeta ainda passará pelos flagelos destruidores, que são esses eventos que causam a desencarnação coletiva. Mas também haverá avanços significativos em todas as áreas. Bom, mas então a guerra nuclear vai acontecer? A terceira guerra mundial vai acontecer? Desde quando estourou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, eu venho falando aqui que eu não acredito que esse conflito irá se expandir para o resto do mundo. não irá virar uma terceira guerra, não irá virar uma terceira guerra mundial. Então, nesse sentido, a Europa não será destruída. Mas, como eu falei para vocês, o nosso planeta ainda passará por flagelos destruidores, eventos que causam desencarnações coletivas. Mas, segundo Geraldo Lemos Neto, talvez a Europa ainda sofra um flagelo destruidor. eu já trouxe um vídeo aqui para vocês, para o canal, falando sobre isso. Veja só um trecho dele da fala do Geraldo Lemos Neto. Mas, o que acontece com as informações que a gente tem hoje? Inclusive, de pessoas, eu fiz uma live recentemente com um peruano que mora na Argentina, que é o Ricardo Gonzalez. E nos livros dele, que fala sobre, ele tem psicografia, ele tem desdobramento espiritual, ele tem contato com outras civilizações. E os extraterrestres falam com ele que Jesus é o governador da Terra, é o Espírito mais iluminado e respeitado na galáxia inteira. Só que falam para ele coisas que vão se, vamos dizer assim, se juntar a revelações do Chico para outras pessoas, como, por exemplo, Dona Suzana, Suzana Maia Mouzinho, do Rio Grande do Norte, que fundou o Lar Espita André Luiz de Petrópole, outras pessoas como Walter Barcelos, como Dirceu Abdala de Goiás, Walter Barcelos de Uberaba, Carlos Baccelli e outros mais, são vários amigos que indicam o seguinte, é muito provável que em algum momento do futuro, daqui até 2057, a gente tenha um evento catastrófico na Europa proveniente de um choque de meteoritos e que este evento catastrófico pode despertar alguns super vulcões que estão extintos e mudar completamente a vida no hemisfério norte do planeta, porque a maioria dos super vulcões se localizam exatamente no hemisfério norte, que é Yellowstone nos Estados Unidos, tem um super vulcão na Islândia, tem um super vulcão na Sibéria, na Rússia, tem um super vulcão extinto também na China e outro, vários super vulcões extintos na Indonésia e todos eles se situam no hemisfério norte e tem um inclusive na Itália. E o que o Chico também revela para a dona Suzana que um desses super vulcões iria explodir que é de Cabo Verde, que é a ex-colônia portuguesa no Atlântico. E que a conclusão que a gente chega não é que o Chico teria dito isto, mas agora eu estou pegando várias fontes de várias pessoas que conviveram com o Chico e colocando essas fontes com as informações que ele me passou e com as informações que o Ricardo Gonzalez trouxe que faz um sentido porque os extraterrestres avisam ao Ricardo Gonzalez que é preciso dar essa notícia para a gente se preparar para esse evento catastrófico que pode vir. Não significa que ele vai acontecer no sentido 100% porque pode ser alterado, não é? Mas é provável que aconteça no futuro próximo. Outra coisa, pessoal, Chico disse que haverá uma mini era glacial, era do gelo no planeta inteiro, porém, com maior impacto no hemisfério norte e principalmente na Europa. Acontece o seguinte, o médium Carlos Baccelli foi fazer uma palestra na cidade de Ituiutaba aqui em Minas Gerais. Ituiutaba é uma das cidades mais quentes do Triângulo Mineiro e ao voltar para Uberaba, no centro espírita da prece, Baccelli comentou sobre o calor na cidade e o Chico ficou ouvindo e após todos os presentes terminarem os comentários, Chico disse Pois Baccelli, eu vou te dizer uma coisa, eu não vou ver isso, mas vocês vão ver, vocês mais jovens aqui na mesa vão ver, em Ituiutaba ainda há de nevar. Bom, pessoal, mas aí nós nos deparamos com uma reportagem no jornal O Globo em 14 de julho de 2015, cujo título é A Terra pode ter uma mini-era glacial a partir de 2030. E é isso aqui que é dito na reportagem, olha só. O planeta Terra pode entrar em uma pequena era glacial a partir de 2030, segundo cientistas do Reino Unido. Atualmente, os astrônomos conseguem prever os ciclos do Sol com uma precisão muito maior do que era possível algumas décadas atrás, e agora um novo modelo de previsão da atividade solar apresentado pela professora Valentina Zarcova na semana passada durante o Encontro Nacional da Real Sociedade de Astronomia em Landudno no país de Gales desculpa, viu pessoal, não sei se é essa a pronúncia. Indica uma forte queda nesta atividade nos anos 2030, provocando um moderado resfriamento da Terra. As condições previstas pelo novo modelo não são experimentadas pela Terra desde a última mini-era glacial registrada entre 1645 e 1715 e que ganhou o apelido de um período em que as temperaturas ficaram abaixo da média em toda a Europa. Em 1843, os cientistas descobriram que a atividade do Sol varia ao longo de ciclos de 10 a 12 anos entre seus picos de atividade mínima e máxima. As flutuações no total de radiação solar recebida pela Terra dentro deste período, no entanto, são difíceis de prever. Os cientistas acreditam que essas variações sejam causadas pelo efeito de dínamo gerado pelo constante movimento dos fluidos próximos ao núcleo do Sol. A equipe liderada pela professora Valentina percebeu, porém, que ao adicionar um segundo dínamo alimentado pelos movimentos dos fluidos mais próximos da superfície do astro, aumentando a previsão dos modelos de previsão do comportamento solar. Bom, pessoal, nós sabemos, então, que até o ano de 2057, ano do final da transição planetária, nós veremos muitos flagelos destruidores, porém, após meados, então, da próxima década de 50, o nosso planeta será um planeta em regeneração e nessa nova Terra as Américas terão um papel preponderante na condução da humanidade regenerada, da Terra regenerada. Então, que a gente possa manter a nossa fé, praticar a nossa reforma íntima para que, em nossa próxima reencarnação, a gente possa estar aqui na Terra, que será muito melhor do que é hoje. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja! tchau! Tchau!